Compiladão do nosso arquivo pra você não se esquecer da gente. Inscreva-se, deixa o like e peça a charge que você quer ver. Valeu! Papai Noel não vem falar comigo? Não, Enzo. Vai ficar atrás do vidro. Por quê? Porque ele é velhinho e pode pegar Covid-19. Papai Noel não é imortal, viaja num trenó voador puxado por renas e realiza o sonho das crianças? Sim. Até ele pega Covid-19? Não, na verdade eu me expliquei mal. Ele não pega, mas vai ficar atrás do vidro. Por quê? Pra dar exemplo pros outros velhinhos. É que nem a Bisa. Sua bisavó não tá isolada desde março. Ai, meu saco. O quê? Nada. Eu não vi que o interfone tava ligado. Eu não sabia onde eu tinha colocado meu saco. Aí eu vi ele agora e falei, ai, meu saco. Papai Noel, posso te fazer uma pergunta? Enzo, a gente tá aqui pra você pedir o seu presente. Vai rápido que tem fila. Então, tem como o senhor sair rapidinho só pra eu te dar um abraço? Não, filho. Papai Noel. Vai ficar atrás do vidro. Se não é pra ter contato com as crianças, o que o senhor tá fazendo num shopping no Brasil? Era só fazer transmissão online lá da sua casa, que nem minha professora. É, a internet do Polo Norte falha muito. O senhor consegue voar num trenó puxado por renas e não consegue internet de alta velocidade? É, Kiki. É que internet não é magia, é tecnologia. Mas que tal fazer seu pedido, hein? O que você vai pedir pro Papai Noel? Pra ele sair aqui fora e tirar uma selfie comigo? Filho, já disse. Papai Noel... Vai ficar atrás do vidro. Não, Papai Noel. Vem aqui fora. Vai ficar atrás do vidro. Enzo, se você não fizer agora seu pedido, Papai Noel não vai te dar nada. Tá entendendo? Tadinho, senhora. Eu posso abrir a porta e ir mantendo distância? Não se meta. Papai Noel... Vai ficar atrás do vidro. Não precisa ser grossa. Pede, Enzo. Pode pedir, meu filho. Qualquer coisa. É Papai Noel que vai dar. Não é mamãe. Eu sou mágico. Mas a mamãe falou que depende do preço. Ah, desculpe, Papai Noel. Eu fui indelicada com o senhor. Não é que você não possa pedir qualquer presente, filho. É que alguns dos duendes não conseguiram fazer. Por quê? Por quê? Porque a pandemia interrompeu a produção de insumos. Algumas fábricas tiveram que fechar suas plantas industriais por causa do vírus. E isso mais o aumento do dólar tirou alguns produtos do mercado, é. Isso. E aí, o que vai ser? Eu quero um Playstation 5. Então, esse é um dos produtos que estão em falta. Mentira, eu acabei de ver um ali na vitrine. Enzo, desculpe, mas aquele Playstation 5 lá... Explica, Papai Noel. Vai ficar atrás do vidro. Mãe, vou reclamar na gerência. Mãe, pode confessar, Papai Noel não existe. Se fosse real, por que ele ficaria o dia inteiro sem fazer nada, num shopping atrás de um vidro? Tentar entrar no Big Brother? Cala a boca! Papai Noel, o senhor precisa gravar a mensagem de Natal pro Brasil. Gravo você, eu tô de boa. Papai Noel, eu tô trabalhando 15 horas por dia. Pelo menos tem emprego. É, eu nunca gravei uma mensagem. Ah, grava lá qualquer coisa. Ah, é? Pode deixar. Esse ano vou ensinar um jeito legal, de tocar terror de vez na ceia de Natal. É só você colocar na mesa lado a lado, dois fãs de política do tipo revoltado. Escolha um bem de esquerda anticapitalista. Junte com o da direita que odeia comunista. Pergunte quem tem mais ética e preparo pra ser o presidente Lula ou Bolsonaro. Ouça um pouco da conversa e saia sem esperar. O pau que os seus dois parentes, claro, vão quebrar. Mas leve seu prato e algo pra matar a sede. Porque a ceia vai parar no chão na parede. Tô me sentindo culpado. Faz isso não, gente. Feliz Natal, tá? O que vocês tão fazendo nesse muro aí, velho? Esperando o Papai Noel. Ninguém pode saber, menino gordinho cujo nome nunca me lembro. Não, não, Lipo, não. Esperando o Papai Noel. É ideia sua, né, Lesado? Claro que não, Fimose. A ideia foi de São Nicolau, que adotou o Papai Noel como identidade secreta no século X, inspirado em lendas do folclore grego e bizantino. Eu não vou discutir a existência de Papai Noel, porque a gente já viveu alguns milagres aí. Mas uma coisa eu sei, ninguém jamais viu o Papai Noel de verdade. Só aquelas cópias baratas de shopping center e propaganda de TV. E outra, o Natal é terça-feira, vocês vão ficar até terça sentados no muro? Papai Noel vai passar hoje voando no céu com seu trenó e suas renas num campo magnético de pólo inverso ao da terra para poder planar no ar. Lipo, é viagem do Lesado. Entende, menino gordinho cujo nome nunca me lembro, porque ninguém deve saber. Eles não levarão a sério, espalharão o segredo e nossa segurança será posta em risco. É? Os ignorantes temem a ciência. Jordano Bruno foi queimado pela igreja e vocês viram o que a CIA fez com o pobre Stephen Hawking. Ciência, Lesado! É, Fimose, Papai Noel viaja numa dimensão paralela, claro. Senão ele não conseguiria visitar todas as casas no mesmo dia. O Lesado me explicou que a gente vai ver ele, porque justamente aqui tem tipo uma janela dimensional, tá ligado? Lesado, de onde você tirou essa ideia, velho? Fiz os cálculos usando runas, vixing, tarô, búzios e o Google Maps. Espia, vambora, deixa esses dois bab... Dordido, veio! É Papai Noel! Pss, enlouqueceram. Falando nessa altura, logo aparecerão os agentes do governo e podemos apodrecer numa cela em Guantanamo. Tá legal, tá legal. É lindo. Como a corda se soltou, Daer? Aquele balão é alugado, vamos atrás dele. Tem ideia de quanto custa um Papai Noel inflável com renas, trenó e tudo? E se eu tiver que pagar? Cara, eu ainda não acredito. Vocês viram um Papai Noel voando por aí num trenó com renas? Não! Não, juro que não, não, não. É, a gente tá vendo estrelas. É, estrelas. Foi por pouco. Quando olhamos para Papai Noel, ele se conecta com o nosso cérebro através do reconhecimento de retina. Espero que vocês tenham mentalizado um pedido. Por que não disse antes, lesado? Como não vai me contratar? Eu sou o Papai Noel desse shopping há 15 anos. Nicolau, me desculpe. A tecnologia veio com tudo. A partir desse ano, a gente vai usar um robô, Papai Noel. Robô, Papai Noel? Aquele ali? Isso. O que eu fiz de errado? Nada, embora hoje em dia não dê mais pra ficar botando criança sentada no colo de estranho, né? Elas não precisam sentar no meu colo. Mas não é só isso. O Papai Noel robô tem inteligência artificial e pode acessar, por cloud, as promoções dos lojistas. É, não entendi. Já viu assistente virtual de celular? Siri. Hã? Como é que eu te explico? A criança pede um brinquedo. Imediatamente, via internet, o robô checa as promoções e já encaminha o pai pra loja certa. Ainda não tô entendendo. Presta atenção, uma criança tá pedindo um presente pro Papai Noel robô. Papai Noel, nesse Natal eu quero ganhar um Lego Star Wars Millennium Falcon. Ho, ho, ho! Na noite de Natal, Papai Noel vai pegar o Lego Star Wars Millennium Falcon e deixar na sua árvore. Falando nisso, esse brinquedo está em promoção na Kids Dream Shopping no terceiro piso. Viu o que o pai tava filmando? Eu vi. Então, o robô já acessou os arquivos e disse até em que loja tem e onde fica a loja. Eu posso aprender isso. Claro que não, Nicolau. São milhares de itens. Não tem como decorar. E se o menino pedir um presente que não tem no shopping? O robô, utilizando inteligência artificial, cruza os dados e sugere um similar. É, eu não conseguiria. É o progresso, Nicolau. Não é nada contra você, viu? Tá legal. Vai, filha. Tô te filmando. Pede as bonecas que você quer. Ah, Papai Noel, nesse Natal, eu quero ganhar a Mamãe Pig e a Peppa Pig. Ho, ho, ho. Na noite de Natal, Papai Noel vai pegar a mamãe. Eu vou processar esse shopping. Nicolau, Nicolau, cadê você? Eu tô aqui. Acho que ainda é cedo pra implantar essa tecnologia. Você começa amanhã, pode ser? Claro. Ótimo, deixa eu resolver um problema. Ô, Nicolau, o que você fez? Puxei a tomada. Boa. Papai Noel, nesse Natal, eu quero uma pista de percurso Hot Wheels Wave Racer e uma pista Track Builder Booster. Ho, ho, ho. Na noite de Natal, Papai Noel vai pegar isso aí que você pediu e levar pra sua casa. Isso o quê? Deixa eu ver se você entendeu. Moleque, colabora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.